A gente não pode se conformar com o que está acontecendo no Brasil. A gente não pode se conformar, não é normal. Você saber que esse país é o terceiro produtor de alimento do mundo. Você saber que esse país é o maior produtor de carne do mundo. Você saber que as pessoas vão para a porta do açougue à espera de um miserável do osso, porque não tem dinheiro para comprar meio quilo de carne. Que não tem dinheiro para comprar um frango inteiro. Qual é o pecado da gente querer comer três vezes por dia? Qual é o pecado que a gente comete de desejar tomar café de manhã, ver o nosso filho tomar um copo de leite com pão com manteiga, um chocolate, sabe? E para a escola de barriga cheia? Qual é o pecado que a gente comete quando a gente quer comer bem no almoço, quer comer bem na janta e se der, ainda comer uma coisinha de noite? Vai ser difícil, vai. Mas a gente tem que acreditar. A única coisa que não pode acontecer na nossa vida é desistir. Nós temos que levantar todo santo dia. Por mais difícil que esteja, sabe, as nossas horas futuras, a gente tem que dizer, desistir jamais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.